Pennywise, o palhaço dançarino, está de volta. A HBO Max anunciou recentemente uma pré-sequência do filme A Coisa. E nós temos muitas pistas interessantes e, claro, um monte de perguntas que surgem. Existe história anterior? Stephen King vai fazer parte disso? Quem vai viver A Coisa nessa próxima edição? No vídeo de hoje, vamos falar sobre Bem-vindos a Delray. Olá! Sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carl, seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre Welcome to Delray, a pré-sequência de A Coisa em forma de série que vai ser produzida direto pro HBO Max. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando no universo nerd. E não se esqueça que temos conteúdo adicional no nosso Instagram. Acompanhe esse conteúdo que é feito com muito carinho pra você. Na terça-feira, dia 29, a HBO Max anunciou que deu início a uma produção pré-lúdio de It A Coisa lançado em 2017. Ambientada em 1960, Welcome to Delray transportará os espectadores para a cidade fictícia de Delray, narrando os acontecimentos que aconteceram antes de It A Coisa Parte 1. Baseado no drama de terror de Stephen King, a série, que ainda está no início do seu desenvolvimento, vai contar a história de origem de Pennywise. Em uma produção da Warner Bros., Welcome to Delray contará com a produção executiva de Andy Muschietti, diretor de ambas as partes, a de 2017 e de 2019. Além disso, a produção também terá a participação de Barbara Muschietti e Jason Futch, ambos familiarizados com os roteiros anteriores. E essas foram todas as informações que os sites de notícia têm dado. Absurdamente rasa e equivocada. Porque a gente tem o ouro na mão aí e não explora. Então vou te contar o que tudo isso já revela pra gente. Gente, se o diretor oficial da franquia de 2017 e 2019 está retornando como produtor oficial da série, normalmente o produtor que encabeça a série, ele é mais importante, ele é mais ou menos a mesma função do diretor de um filme. Porque o produtor, ele tem a função de garantir que a Bíblia seja seguida. A Bíblia de uma série é um manual que diz como é que a série vai fluir, o que é que vai ser desenvolvido nisso. Primeira pista que eu quero te contar, que já tá dado aí, é que o Bill escasgar de volta, gente. Se é a galera que trampou no filme anterior, então a gente tem o Bill como a coisa. Nada confirmado ainda, isso é uma teoria minha, da minha cabeça, porque eu catei assim, esmiucei essa notícia e falei Não, gente, tem muita pista boa aqui. Outra grande pista que eu quero contar pra vocês é A série, ela vai começar como uma pré-sequência, mas ela pode vir passar na contemporaneidade em futuras versões. Por quê? Quando nós terminamos de receber a parte 2, foi anunciado que o diretor ia trabalhar numa nova criação do filme, que ia ser um filme de 7 horas, que ia conectar os dois filmes e trazer novas cenas. Grande parte dessas cenas não vão ser mais criadas, porque essa cena se passa na década de 60. O que é a ambientação da série? Um exemplo de cena, você deve lembrar que uma das crianças a todo momento viu uma galera pegando fogo em algum lugar. Aquela história é contada pra ele, pelo pai dele, no livro. E é uma história sobre segregação racial muito forte, que tem uma vibe muito da série Them. E aquela história se passa especificamente na década de 60, um embasamento cultural muito forte dos clubes de jazz daquela época, aonde os negros só podiam entrar nos clubes após a meia-noite. Então se constituiu o Jazz After Midnight, que são as jam sessions. Então a gente tem uma base cultural muito forte vindo aí, que então a gente já sabe que vai beber do jazz, a gente sabe que se passa na década de 60 com essa segregação racial muito forte. Você já deve ter percebido como o Pennywise se alimenta da maldade humana pra se manifestar. Então a gente tem ali uma criança que tem um pai policial muito violento. Só que isso não começa desse jeito em Derry. Em Derry existe um posto militar. Nos Estados Unidos existe uma cultura de guerra muito antiga e com grupos muito violentos. E isso é explorado no texto do Stephen King. Essas pessoas que são queimadas são inclusive os militares negros que serviam naquela época. Só que os militares negros eram desrespeitados como se fosse lixo. Era tratado como se fosse bicho e isso vai ser explorado na série nesse arco. E eu ouso dizer também que a gente vai ver coisas bebendo aí de freaky shows que aconteciam muito naquela época. A gente sabe que o Pennywise não é um palhaço. O palhaço é a forma com que ele mais gosta de se manifestar porque assusta crianças. E ele não come só crianças. Então a gente tem que ter muito claro isso na cabeça porque nessa história que é contada e que não aparece em nenhum dos dois filmes, aparece só pistas ali pra gente, são adultos. O Pennywise ataca adultos. Então eu acho que ali a gente vai ver explorado uma maior gama das outras vítimas do Pennywise, principalmente os adultos. E eu acho que vão trazer um pouco dessa base do freaky show também pra contar pra gente por que ele gosta tanto de ser um palhaço, por que a coisa se concretiza dessa forma. Porque a coisa é mais ou menos parecida com uma aranha. Ela não é especificamente um palhaço, gente. E a coisa, pra começo de conversa, nem é macho. É por isso que eu falo que a coisa pode começar. Welcome to Derry. Falando do início do Pennywise. E eu acho que dependendo de como as coisas correrem, pode gerar frutos contemporâneos. Por quê? O Pennywise deixa uma ninhada. Uma ninhada dele inteira é citada no livro. Ele bota ovo. Então, tipo, por isso a gente tem o indício de que a coisa é fêmea. Só que, o que aconteceu com os ovos do Pennywise no filme? Nem são citados. Só que, e se outras coisas começam a atacar Derry no futuro? Então existem muitos lapsos nessa história que podem ser exploradas. A segregação racial que já é citada no texto e que não foi trazida pra nenhum dos filmes com essa história que vai se passar na década de 60 e com toda certeza isso vai pra cena. O diretor retornando como produtor que vai coordenar toda a ação da série, dar indícios pra gente do Bill voltar como o It, como o grande Pennywise. E a gente também pode ver explorados os freak shows. Essas são as minhas apostas perante essa curta notícia que a gente teve. Pra mais informações, nós vamos ter que esperar um pouquinho mais. E assim que eu tiver mais informações, eu vou trazer aqui pro canal. Então você clica aí, se inscreve e assina as notificações. E claro, se você tem alguma teoria que pode colaborar com o que nós podemos ver aí em Welcome to Derry, me conta nos comentários. E não deixe de recomendar esse vídeo pros seus amigos. Eu sou o Cavalho e este foi o Minha Radoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Eu acho que, mediante a tudo isso, a gente vai ver o aborto também do filme prolongado de 7 horas. Eu acho que esse filme não vai rolar, porque eu acho que vão usar todo o arcabouço que sobrou, porque a gente também tem indícios de outras vítimas do Pennywise ao longo do texto. Pequenas histórias, pequenos fragmentos que são contados, que inclusive podem trazer as famílias dos nossos personagens preferidos de volta, mostrando que no passado eles já enfrentaram uma coisa e por isso eles ignoram ela, porque eles sabem que ela está vinculada ao que nós tememos. Mas eu acho que esse assunto é para o próximo vídeo. Eu vou lá!